Fala bonito, fala bonito, fala bonito Eu falo bonito Joga você, joga você Ai, 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 joga você Obrigado. 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 Ai gente porque é pouquinho é isso? É pouco, é urso. O que é isso? É um homem Por que é isso? O que é isso? É um homem É um homem É um homem Não, não, eu quero Eu quero que Eu quero que Eu quero que Não, eu quero que Olha, eu quero orar O que é? De que é que é o seu nome? . . Será que dá sorte comer do prato do noivo? A CIDADE NO BRASIL